Música Bora pra mais uma partida emocionante pessoal que me acompanha, vamos nessa agora é o jogo entre Mouse Hope e MVP Lore Sim galera, estamos acompanhando uma transmissão agora, eu espero que a configuração de cores esteja legal pra vocês Espero que agora esteja deleitando os vossos olhos as cores da transmissão Porque senhoras e senhores, está 1x0 pro jogador Hope, ele que mais uma vez manda muito com o seu jogo de Zerg Ele que abre o placar mais uma vez pra equipe Mouse e Sports E vamos nessa galera, vamos nessa Porque é um Zerg contra Protoss que a gente vai acompanhar com o jogador Lior começando de Protoss embaixo à esquerda Ele que joga pela equipe MVP Vamos nessa pessoal, vamos nessa O jogador Protoss então, aqui no mapa Alvorada, que a gente conhece que é um mapa super equilibrado Um mapa que foi palco pra vários dos grandes jogos que já aconteceram no StarCraft 2 Ele continua a ser usado por sua característica de alta qualidade, por ser um mapa realmente de primeira É um mapa grande, um mapa que tem uma distância de ataque inicial grande, não uma distância curta Quer dizer, o jogador, eu estou fazendo aqui o caminho entre uma base e outra Ele tem que dar uma bela passeada se ele vai fazer uma agressão direta Tipo, aquele famoso 6-pull, aqueles rushs mais básicos e tal O jogador tem que realmente investir ali pra fazer um apronto desse E muitas vezes não entra pelo simples fato de essa distância fazer esse ataque demorar pra chegar E até lá o jogador defensor já tem defesas Isso favorece jogos longos Isso favorece que jogos que são disputados nesse mapa Eles se encaminhem pra um jogo econômico, pra um jogo de alto nível Um jogo com grandes exércitos e alta tecnologia E isso significa que pra você que acompanha é mais show, é mais espetáculo, pessoal E olha aí, o jogador Lior impedindo a expansão do Hope aqui na expansão natural Na região da sua expansão natural O jogador Lior, que em inglês quer dizer isca Não deixa de estar fazendo aí o seu papel com essa sondinha Dando uma assustada aqui nesse zangão do jogador Hope Mas o zangão desencanou quando teve oportunidade, se enfiou no chão ali Que nem um avestruz e fez uma incubadora sair Fez uma incubadora aparecer aqui na expansão natural do jogador da equipe Mouse e Sports E galera, aqui em cima à direita vem saindo uma rainha Pro jogador Lior, vem saindo também mais zangões, vem saindo os Ignidius Os Ignidius inclusive se posicionam, você vira um caminho que ele fez aqui Isso aqui é o seguinte, ele segura o shift e clica com o botão direito no mouse Em cada um desses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo rodando aqui no mapa Isso aqui ele fez enquanto esses Ignidius ainda estavam no estágio de ovo Quando eles ainda eram ovos Isso porque é muito importante pro jogador Zerg não deixar Isso na verdade quem fez foi o Hope, não foi o Lior O Hope fez isso no modo de atacar na verdade Pra impedir que o Lior pudesse esconder os pilares energéticos pela base Zerg Ou seja, vai que aquela sondinha que tentou impedir a incubadora de sair Dava uma voltinha por aqui Botava um pilares energético aqui mais ou menos Então o Zerg Nidio veio procurar Terceira base Zerg vem aí Isso porque ele já tem confirmação com esse Suzerano aqui em cima Ou melhor, aqui do lado esquerdo Que o jogador Protoss já tem uma expansão natural saindo Ele tem confirmação com essas unidades que a expansão natural Protoss já saiu É claro que ele vai responder com uma terceira base A opção que o jogador Zerg teria seria se comprometer totalmente Fazer um tudo ou nada usando duas bases E agredir o seu oponente fortemente aí Pra atrasar qualquer tipo de produção que ele viesse a buscar fazer A tentar fazer com essa expansão natural É isso aí Você que está acompanhando pelo Youtube Pessoal, fica a dica Dá uma olhadinha na sua descrição Dá uma olhadinha na sua descrição aí Do seu mapa Do seu vídeo, aliás Na descrição tem um link pra playlist Tem uma descrição pra playlist, galera Que justamente o link da playlist vai levar vocês pra Uma série de vídeos que já estão encadeados E que permitem que você acompanhe em sequência Todos os jogos do show da Acer E vamos lá pessoal Estamos aqui ao vivo com um segundo par de assimiladores Vindo aí pro jogador Lure Ele já tem um par na sua base principal Isso aqui eu acho muito legal O Hope ele colocou três suzeranos pelo lado esquerdo do mapa Olha só Tem um aqui embaixo Entre a base principal e a expansão natural Ele tem um suzerano aqui em cima à esquerda E um no meião Do lado esquerdo do mapa Inclusive vem aí três incubadoras Pro jogador Hope já muito bem ativas Então é interessante notar o seguinte O jogador Zerg muito ganancioso Fazendo um monte de zangões E como que ele joga seguro contra isso Não é fazendo um monte de tropa pra se defender não É controlando o mapa Como que ele controla o mapa Ele tem que ter certeza Tem que se certificar que o jogador Protoss Não abre uma terceira base Tem que se certificar que o jogador Protoss Quando que ele tá abrindo os seus extratores Os seus assimiladores aqui embaixo O Hope tem noção disso E o detalhe principal é o seguinte Quando o jogador Protoss faz isso É quando ele mostra que ele vai jogar tecnológico Que ele vai começar a preparar o seu grande exército de agressão O Hope passa com suzerano aqui Deu uma boa olhada na base inimiga Deixa eu botar na visão dele Viu o portal intergaláctico produzindo unidades Viu a Fênix sendo feita aqui No portal intergaláctico Você pode ver Deixa eu dar um zoom aqui Pra mostrar pra vocês Vocês tão vendo que tem um formato da Fênix Aqui do Lure O Hope sabe Qual que são as unidades aéreas Que o Lure tava fazendo Isso é bem importante Três portais a mais Vão sendo adicionados aqui E nesse momento O jogador Protoss Prepara sua agressão Porque tá ficando pronto Nesse momento O primeiro nível dos ataques Dos aprimoramentos de ataques terrestres Protoss Terceira base Zerg Muito bem Obrigado Tá saturadinha aqui 61 coletores Pro jogador Hope Eu quero dar uma olhada aqui Na taxa de coleta de recursos Olha como tá bem aqui Olha como tá inclusive Na frente do jogador Protoss Cabem a essas Fênix agora Do jogador Lure Impedir o jogador Zerg De manter essa vantagem Mas As lagartas de esporos Já estão posicionadas Porque ele viu as construções Protoss E a transição Pro covil de hidraliscas Vem aí Fica pronto covil de hidraliscas Pro jogador Hope Olha o avanço agora por baixo Com bastante fanáticos Vem com o Fênix Regnidos chegam pra se defender A rainha se reposiciona Os regnos Zangões Se agrupam pra defender o ataque Inimigo Olha só Transformando aqui Zangões em lagartas espinhosas Pra ajudar a defender a base Ele não quer perder Essa terceira base Ela é muito importante pra ele A rainha pega Indefesos Ficam ali Os reguindos só olhando Pedaço de rainha Cai Tá chovendo rainha aqui Na base Zerg As Fênix se movimentam pelo mapa Os fanáticos vêm chegando Muita pancadaria rolando Na base do jogador Zerg As hidraliscas não podem ficar ali Pra entrar em combate Vai cair uma Fênix Atenção Quase levou a Fênix ali E tentou fazer uma transfusão Pra salvar essa rainha Tá difícil Tá difícil pro jogador Zerg Vem pra cima o jogador Protoss Opa Rolou um pause aqui Vocês viram esse monte de chat Rolando aqui Porque isso é um replay Vai se reposicionar O jogador Zerg Agora consegue levar Os fanáticos do jogador Lior Mas a terceira base Zerg caiu Meus caros Parece Que o jogador Hope Tava reclamando Que tava rolando um lag Essa é a vantagem De você ver o replay Você não tem noção disso Você não é afetado Por isso E nesse momento As Fênix vem aqui por cima Atacam a base Do jogador Zerg Os hernos são todos Presas fáceis Pra essas Fênix Vai abrindo uma terceira base De novo O jogador Hope E eu quero ver uma coisa Olha aí 38 de suprimentos de exército Pro Hope Contra 29 do Lior E nesse momento Ele prepara uma Olha só a transição Pra um jogo Com unidades robóticas Vem aí o primeiro imortal dele Interessante notar que Na verdade o Hope Fez uma transição Só pra hidraliscas Ele não fez Tá fazendo só agora A toca de baratas Normalmente você vê Muito barata hidralisca Pro jogador Zerg Contra Protoss Mas por enquanto Só tem hidraliscas O Hope Interessante isso Interessante notar isso Esse movimento agora Leva o pilar energético Do jogador Lior impedindo A transdobra de unidades Com proximidade Vem as Fênix Por cima da base Zerg Tem hidraliscas ali Pra se defender O jogador Hope Vai se posicionando Opa! Rainhas! Rainhas não Hidraliscas Levam ali as Fênix Ficou tenso o negócio Ficou tenso Esse movimento agora Com os Angões Vai quebrando bastante coisa E os Angões Na terceira base Do jogador Hope Finalmente podem minerar Direito Com a distância Mais certinha A distância corrigida Agora Entre as suas Unidades O jogador Hope Vai muito bem Nessa partida Vai muito bem Mesmo tendo perdido Sua terceira base Olha só Ele tem 73 coletores Quer dizer Ele perdeu a incubadora Mas não perdeu Os coletores A terceira base Protoss vem Ficar pronta Só agora Aos 12 minutos Quase 13 minutos De jogo E os fanáticos Do Lior Estão em posição Ali pra defender Os colossos Interessante Eu tava comentando Que a transição De robótica Do Lior Tinha sido pra Imortal Ele colocou Imortal no exército Dele Mas justamente Onde eu ia chegar E que o que Interessava pra ele Era que Ele colocasse Esses colossos Aqui Porque principalmente Agora no curto prazo O que o Hope tem Pra valer São hidraliscas Ele ainda não tem Aquela multidão De baratas Vem saindo agora O grande exército De baratas Aí pro jogador Hope E é interessante Notar a vantagem De suprimentos Que o Hope Tem nesse momento Do jogo Esse monte de hidro Vai ficar pasmando Aqui na base mesmo É isso? É isso mesmo? Vocês não vão Não vão se juntar Com o exército? Vocês não vão Lutar É isso Vocês vão ficar de boa É a corporação Reservista Ali na base Do jogador Zerg Vai ficar parado Ali mesmo Deixa eu dar uma Aumentada aqui Vi que o pessoal Não tá Deixa eu ver Parece que é isso mesmo E vem pra cima O jogador O jogador Zerg Atacando aqui Os destroços Do jogador Lure Nesse momento Nesse momento Enquanto o Lure Ataca Com as suas três Fênix A rainha Na terceira base Mas é o Mala Ele vai atacar Essa rainha Com essas Fênix Posicionamento interessante Pro jogador Zerg Protoss avança Agora não tem muita sentinela Pra fazer campo de força Lure Vem avançando Hope separa suas tropas Faz o famoso slice Defende suas tropas Vem chegando aqui Pelo meio Tá ali A vigia do jogador Protoss Controlando o posicionamento Zerg Não tem muito pra onde ir O jogador O jogador Hope Pra ser surpreendido Aqui O jogador oponente E pessoal Vem aqui por cima O jogador Hope Quer levar a terceira base Do Lure Vem chegando aqui por cima Atenção Vem quebrando tudo Vem pra cima do jogador Protoss Olha só Translação Ofensiva do jogador Protoss Colossus estão ali As baratas vêm chegando Hidralisca sofrendo Um forte ataque Vem com tudo Nossa cara Calma aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu só ver uma coisa Pronto Volta agora O jogador Protoss Vem com os seus Suzeranos Atacando as unidades Protoss Vem quebrando tudo Drop De unidades aqui As baratas Colam nos Colossus Não tem pra onde fugir Com os Colossus Mas o jogador Hope mantém A vantagem de suprimentos Mesmo sofrendo Pesadas baixas Nesse combate aqui O posicionamento Do jogador O posicionamento Do jogador Lior Tá muito bom Tá muito bom Mesmo com a desvantagem Numérica de unidades Ficou tenso Vem pra cima agora O jogador Hope vem quebrando tudo Lior Vem pra fazer o contra-ataque Em nome da raça Protoss Translação ofensiva Vem com as Fênix Agora Suzeranos estão sofrendo ataques Vem as hidraliscas Pelo lado direito Quebrando várias unidades As baratas Estão ali O jogador Protoss Vem pra cima Galera O jogador Protoss Vem pra cima Quebrando tudo E momentos de tensão Agora Momentos de tensão Porque o Hope Tá 200-200 Mas o exército Do Lior É muito forte Tecnologicamente Muito forte Tem dois de ataques Prontos já Vem quebrando tudo Aqui Olha só Os destroços Vem avançando Vai quebrar esses destroços Pra poder atacar mais rápido O jogador Zerg Normalmente a gente vê muito O jogador O jogador Zerg Quebrar isso A gente vê normalmente isso Mas o jogador Lior É quem vai fazer Dessa vez Porque ele tem A iniciativa de combate Vem pra cima O jogador Zerg Fechando em volta As unidades Protoss Translação defensiva E torneiscas Vão quebrando bastante Coisa Translação ofensiva Apeita agora As unidades Zerg E o Rope Começa a sair na frente Nos suprimentos Mais uma vez Aliás ele se mantém Na frente dos suprimentos O jogador Lior Começa a querer esboçar Uma vantagem Reduzindo o Rope Agora sim Reduzindo o Rope Ao 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 Patamar Ao seu patamar De combate Digamos assim Ele trouxe aí O Rope de volta Ao seu patamar De suprimentos E galera Momentos de tensão Aqui porque vem pra cima O jogador Protoss Ele vem pelo meio do mapa Agora O jogador Zerg O Consenso Zeranos Vem chegando Fecha concavidades Os tormentos Estão muito Muito ágeis Com essa translação Vai pro posicionamento Que pode favorecer O jogo Protoss Mas as baratas Conseguem chegar Os colossus Vão caindo Uma perda Meio tensa Aqui pro jogador Lior Mas ele mantém Mas ele mantém A vantagem De suprimentos O jogador Rope Tendo dificuldades De lidar com o exército Do Lior Porque ele só tem dois De ataque Ele não tem armadura E é Galera GG Fim De partida Fim De partida Galera